Esse ano eu quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão E aí turma boa, tudo bem meus amores? Encerramos o especial de Natal e vamos dar início ao de Réveillon que vai funcionar da seguinte forma Serão 6 vídeos postados na segunda, quarta e sexta às 18 horas Pra quem está na região que tem horário de verão é às 19 horas Então marca aí na agenda, temos esse encontro marcado Se você chegou aqui agora, seja muito bem-vinda Aproveita pra se inscrever no canal Que é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo Depois que você clica, aparece um sininho, você clica também Aí você aproveita, deixa seu like, comenta o que você quer ver nos próximos vídeos Compartilha com suas amigas E se você aprender algo que eu ensinei por aqui Posta, me marca e usa a hashtag Madar, aprendi com você A lista de todos os materiais e o link das minhas outras redes sociais Vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar Vou começar colocando as bolinhas no arame Coloquei 8 pérolas no meu arame Essa quantidade, ela tem que completar, preencher a circunferência da sua taça Então você puxa assim, medindo Então no meu caso deu 8 Quando eu apertar aqui, as 8 fica perfeita Aí você faz o teste na que você tem em casa Coloquei todo o material que eu preciso no arame Como eu quero 3 voltas, então coloquei 8 de cada cor E intercalei aqui o azul no meio da prata Aqui na ponta do arame eu começo virando Um pedacinho, um pequeno pedaço Depois eu venho com a cola quente Coloco um pinguinho aqui onde eu quero começar Venho com o arame, posiciono em cima Eu espero secar um pouco Secar um pouco, eu pressiono E começo a girar ao redor da taça Eu trabalho sempre girando a taça Eu deixo o arame parado e venho girando a taça Eu vou dar várias voltinhas aqui Cobrindo esse primeiro araminho que a gente colocou Dei 6 voltas, agora eu puxo aqui o meu material Ó, vou começar bem aqui onde tá o araminho E começo a enrolar agora as pedras Chegou no encontro, eu venho mais pra baixo E venho girando Eu seguro o arame firme e vou girando a taça, tá? Eu vou dar mais umas 6 voltinhas aqui Só mais um Começou aqui a outra fileira Eu puxo o meu material e coloco Eu deixo os encontros aqui sempre virado pro mesmo lado E vou girando Dou mais umas 6 voltas aqui também Onde tá encontrando aqui Eu puxo o meu material novamente O que ficou E começo a girar Dou mais algumas voltinhas E aqui onde eu fiz todos os encontros Eu vou deixar aqui um pedacinho do arame Vou cortar Vou cortar Depois eu venho com o alicate de bico fino Dou uma dobradinha pra cima aqui E encaixo aqui por dentro Encaixo dentro dessas voltinhas que eu já li Depois eu venho com a cola quente E dou mais um pingo de cola para segurar E vai ficar assim As minhas taças eu comprei na Coneon Pois todos sabem que está muito em alta E eu decidi comprar de acrílico Porque eu vou passar o ano novo com muita gente Então a de vidro corre o risco de quebrar Mas se você vai passar mais restrito Com menos pessoas Você pode fazer esse mesmo processo na de vidro E eu também tive o cuidado de mudar as cores das pérolas Em cada taça Para não correr o risco de trocar os copos A quantidade de voltas e de pérolas utilizadas Vai variar de taça por taça Veja no caso dessa e dessa São mais compridas aqui Então precisou de mais voltas Em compensação são mais finas Então precisou de menos pérola Aqui precisou de 8 E aqui precisou de 7 em cada volta Então você vai pegar a sua taça Vai medir Vai colocar a quantidade de pérola Girar aqui em volta E ver quantas são necessárias Eu espero muito que vocês tenham gostado Beijos e até o próximo vídeo